E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma excelente dica para o celular Samsung Galaxy A12. A dica é sobre como você configurar um bloqueio de tela padrão, PIN e senha para o seu celular. A diferença desses bloqueios de tela é a forma com que eles ficam, que por padrão você vai fazer um desenho na tela. Por PIN você vai utilizar somente de números para compor a senha e no bloqueio por senha você mistura aí entre letras e números. Então cada um deles tem uma camada maior ou menor de segurança. Só que todos eles ajudam a proteger o seu celular porque por padrão, se você clicar assim e bloquear, desbloquear, é só deslizar para cima e você tem acesso ao seu smartphone, ao Android do smartphone. Para configurar esses padrões você pode clicar para cima, vai acessar as configurações do celular nesse item de engrenagem. Engrenagem. Chegando nessa tela você vai vir aqui até tela de bloqueio e aqui em tela de bloqueio você tem uma opção aqui, tela de bloqueio, tipo de bloqueio de tela. Ele está a deslizar porque esse é o tipo de bloqueio atual, ele mostra aqui o tipo de bloqueio atual e você tem padrão, ele informa que é uma segurança média, PIN ele informa que é uma segurança média alta e senha que é uma segurança alta. Então beleza, vou clicar em padrão, ao clicar em padrão ele pede para que você faça um desenho aí na tela. Então nesse momento eu vou fazer assim ó, desci, subi e virei. Esse será o nosso padrão. Vou clicar em continuar. Então desci, subi, opa, pegou errado aqui, vou cancelar e vou fazer de novo. Se você errar é mais fácil você colocar ele aqui, cada vez que você errar é mais fácil você voltar aqui para a tela de trás e fazer de novo para que ele não grave. Então posso clicar para cima, descer, continuar, vou descer, clicar para cima e confirmar. Quando você confirma estando os dois aí certinhos, ele vai chegar na tela de notificações e na tela de notificações ele pergunta se na tela de bloqueio você quer ser notificado por alguma coisa. Você tem aqui as opções de notificações dos aplicativos. Eu não gosto de receber notificações, então eu desativo e agora vou clicar em concluído. Ele pergunta se você quer fazer backup dessa senha que você definiu. Isso acontece para senha padrão, PIN e senha. Eu não quero, então eu clico para trás. Você vai notar que agora ele mudou ali em tipo de bloqueio de tela. Ele colocou agora que o tipo de bloqueio de tela é o padrão. E se você quiser alterar, você tem que sempre saber qual é a senha que já é utilizada. Então o que aconteceu agora? Se eu clicar para bloquear o celular, desbloquear, vou deslizar para cima e ele pede para que eu coloque o padrão. Se eu colocar um padrão incorreto, ele diz que o padrão desenhado está incorreto. Então eu vou descer, clicar para subir e virar. E agora sim, ao colocar o padrão correto, você conseguiu ter acesso ao seu celular. Vamos na mesma tela que agora nós vamos alterar. Então eu vou em config. Aqui em config eu vou de novo em tela de bloqueio. Agora, como ele está como padrão, eu tenho que saber qual é o padrão para que eu escolha outro. Então eu venho aqui, coloco o padrão certinho e ele vai deixar eu ter acesso a essa tela onde eu escolho os bloqueios de tela. No nosso caso agora será o PIN. Eu posso clicar em PIN. Quando você clicar em PIN, ele te dá aqui uma opção. O PIN deve conter pelo menos quatro dígitos. Confirmar o PIN sem tocar em OK. Isso significa que se eu deixar essa opção marcada, eu não preciso clicar em OK quando o PIN estiver correto. Ele vai identificar e já vai desbloquear. Então é um recurso bem interessante. Eu vou colocar um PIN assim, 35, 32. É um PIN somente simples, só para teste. Você vai definir o seu aí. Vou clicar em Continuar, 35, 32 e vou clicar em Próximo. Ou você vem aqui em Próximo. Depois ele vai perguntar se você quer fazer um backup do PIN. Eu não quero, vou clicar aqui para trás. E agora você vai notar que ele mudou o tipo de bloqueio de tela que antes estava definido como padrão. Agora ele é um tipo de bloqueio de tela por PIN. Então beleza. Vou sair dessa janela, vou bloquear, vou desbloquear. Se eu colocar aqui um PIN errado, olha o que vai acontecer. 36, 98. PIN incorreto. 35, 32. O PIN estando correto, eu não preciso nem clicar aqui em OK. Porque agora está certinho. O PIN estando correto, ele já deu acesso ao Android. Por fim, nós vamos agora colocar um senha. Então para colocar a senha, o procedimento é o mesmo. Vou clicar para cima. Vou em Config, nas configurações do celular. Aqui nas configurações, vou em Tela de Bloqueio. Aqui em Tela de Bloqueio, em Tipo de Bloqueio de Tela, eu tenho que novamente saber qual é o PIN atual. Qual é a senha atual. Nesse caso, 35, 32. E é pronto. E agora ele vai deixar eu definir uma senha. Quando eu clicar em uma senha, ele traz sempre esse lembrete. Lembre-se desta senha. Se você esquecer, você deverá restaurar o seu telefone, pois os seus dados serão apagados. Ou seja, se você esquecer, não conseguir lembrar aí a sua senha. Se você não fez aí um backup naquela opção que a Samsung permite, você terá que formatar o seu celular para ter acesso ao Android novamente. Ele ainda informa que a sua senha tem que ter pelo menos 4 caracteres, incluindo ao menos uma letra. Então ele já informou aqui. Eu vou definir uma senha chamada senha. É interessante que quando você for definir, clica nesse olhinho para que você consiga ver qual é a senha digitada. Então eu vou colocar uma senha 2021 senha. Então aqui é essa minha senha. Senha 2021 senha. Beleza? Vou clicar em continuar. Vou definir de novo aqui. Senha 2021 senha. Beleza? E vou clicar em OK. A senha estando correta, as duas, ele vai chegar novamente na tela de backup de senha, onde você tem aqui toda uma informação que você pode fazer esse backup. Eu não quero, vou clicar para trás. Você vai notar que agora ele já alterou de novo. Em tipo de bloqueio de tela está a senha. E sempre lembrando que se você quiser alterar de novo, se você clica em cima, você tem que saber essa senha. Esse é um procedimento padrão. Beleza? Posso sair dessa tela. Vou bloquear aqui o celular de novo. Vou desbloquear. Desbloquear. E com ele desbloqueado, eu vou deslizar para cima. E aí ele vai chegar aqui na tela. Sua senha contém pelo menos quatro caracteres, incluindo ao menos uma letra. Ele até te informa. E nessa tela de senha, ele tem um olhinho. Se eu começar a digitar aqui normal, ele vai sumindo. Não sei o que eu estou digitando direito. Então eu venho e posso clicar aqui no olhinho só para ter certeza do que eu estou digitando. Senha 2021 e vou escrever aqui errado. Dessa forma aqui. Escrevi errado e clique em OK. Ele vai dar uma mensagem na tela que nesse caso é que a senha está incorreta. Então beleza. Vamos agora colocar a senha certinha. Vou clicar para cima. Vou clicar aqui em Senha. Vou clicar no olhinho. Senha 2021 e Senha. Senha 2021 Senha. OK. E pronto. Eu tenho acesso. Muitas pessoas perguntam a respeito desses vídeos como remove esses tipos de senha. Na verdade, você só vai conseguir remover chegando na mesma tela de configurações, clicando aqui em Tela de Broqueio, vendo qual que é o bloqueio que está e sabendo qual que é a senha. Não tem como remover sem a senha. Mas se você sabe a senha, você vai inserir aqui. Então nesse caso eu vou colocar Senha 2021 e Senha de novo. Senha 2021 Senha. Próximo. Aí ele chega na tela que eu posso escolher. Vou colocar Nenhum. Não quero nenhum bloqueio de tela. Não quero nada. Tipo Nenhum. Então quando eu clico aqui para bloquear, clico para desbloquear, ele já tem acesso aqui direto ao Android 2 Smartphone. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima!